Fala, galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, olha só, escariamos a peça aqui, ó, ó, tá vendo? Escareia só o início, tá vendo? Olha só, escariamos o início dela, aí eu coloquei uma bronzina aqui, ó, pra vocês verem aonde pegou, tá certo? Aí, eu vou rodar um pedaço aqui, ó, só pra vocês verem aonde, como que tava desgastado, ó, eu fiz, tá, o certo aqui, ó, é fazer meia lua só, daqui, aqui, tá vendo? Meia lua, pra encaixar a bronzina, aí você gira a bronzina pra cima, aí vem cá de baixo e encaixa aqui também, certo? Aí, ó, eu tô com a marca aqui, Sintec, a bronzina tá aqui, olha só agora, cadê a folga lateral, ó, 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 olha lá, tá vendo? Tá vendo? Ó, certo? Ficou ajustadinho, ó, já, ó, certinho. Agora, vou mostrar o que o pessoal tenta fazer e por isso que não dá certo, ó. Ó, o escariado aqui, ó, tá vendo aqui, ó, onde tá escariado, né, onde que arranquei, aqui tá original, ó, ó lá, olha a ponta, olha a ponta de desgaste que teve aqui, ó, ó. Tá vendo? Aqui tá original, ó, aqui tá o afundado lá, ó, o buraco, ó, tá vendo? Ó, ó, vou apertar o dedo, ó, ele faz um sinalzinho do dedo lá, do afundado, ó, tá? Aqui tá afundado, ó, aí como aqui é mais longe, aí é mais difícil trabalhar, aí eu trabalho sempre, eu trabalho sempre naquela peça ali, ó, naquela parte da meia lua ali mais próxima, ó, vou mostrar pra vocês, ó, ó, vou virar, eu já escariei já a parte da meia lua, certo, ó, olha só, ó lá, a parte que não tem desgaste indo embora, ó, 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 ó lá, se virar mais um pouquinho pra cá, ó, ó lá, a parte que eu não desgastei ali, ó, tá vendo? Tá vendo? Então, ó, eu fiz uma meia lua só, ó, ó, pronto, tá vendo? Ó lá, meia lua, certo? Agora, ó, vou mostrar a bronzina pra vocês aqui, ó, a antiga, ó, olha a antiga aqui, ó, ó, fininha aqui e grossa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó, eu pegando aqui, ó, a Sintec, ó, ó, certo? Ó, 27, certo? Agora, ó, vou pegar a que tá com desgaste aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo? Um milímetro fora, ó, um milímetro de buraco, aí, eu colocando a nova agora, ó, olha só, ó lá, ó, ajustada, certo? Aí, vem aqui, coloco ela aqui, ó, ó lá, tá vendo? Cadê o buraco daqui, ó, não existe mais, ó, tá vendo? Agora, vou fazer ela entrar lá, certo? Só que tá vendo que tá errado ali, aí eu tenho que trabalhar no virabrequim. Trabalhar no virabrequim é o quê? Jogar ele um pouquinho pro lado aqui, ó, ó, vou segurar a bronzina com o dedo e vou jogar o virabrequim pro lado ali, ó, pra acertar, ó, ó, ó lá, tô acertando, passou um grauzinho, volta ele de novo pra cá, ó, aí, agora, ó, vou girar essa bronzina pra dentro ali, ó, tá? Vou girar ela pra dentro. Aí, ó, eu vou girar ela como? Eu vou segurar aqui, ó, vamos tentar colocar ela no lugar ali, ó, ó, não foi, peraí, que é o comecinho pra entrar ali, ó, quer ver? Ó, aí, deixa eu acertar ela aqui, ó, 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 see eu consigo acertar aqui, ó, 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 acertei o comecinho, ó, joguei o comecinho, tá vendo? Agora, vou rodar o motor aqui, ó, 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 rodei o motor, ó, ela tá indo, ó, olha só, não, a bronzina, ela continua a mesma medida aqui, tá? Só troca a medida, Olha a parte que está grossa aqui Que vai entrar agora Olha lá Olha a blusina Aí, pronto Certo? Agora eu viro ela para cá Quer ver? Seguro Agora eu vou tentar segurar ela Eu vou tentar segurar ela aqui Para não sair E vou virar mais uma volta Agora o motor Vamos ver se a unha vai segurar ali Para ela não virar Olha lá, segurou Vou virar na meia lua de novo Meia lua de novo Eu preciso da meia lua Para me colocar a outra Olha lá Aqui Agora eu vou voltar ela ali Espera aí Eu tenho esse vídeo já no canal É que daí aqui Olha lá Pronto Agora Eu vou ver se tem folga Meu virabrequim Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Agora eu vou tentar ver a folga aqui Olha aqui Olha aqui Cadê a folga do meu virabrequim Olha aqui 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 uma limpadinha aqui ó, que saiu uma borrinha aqui ó, no limpar a bronzinha saiu uma borrinha ó, eu vou dar uma limpadinha ó pronto, e aqui atrás aí certo, agora ó vou vir com mancal, vou vir com mancal aí, com a bronzinha aqui ó, peraí mostra aqui ó ó aqui tá meio sujo de borra ó, eu tô dando uma limpadinha ó, pra mim certificar que não ficou com sujeira mas é sujeira da borra do motor ali que tá ali ó ó tá ó só pra mostrar pra vocês ó tá vendo, limpei agora ó eu tô com uma bronzinha aqui ó ó essa aqui é só a central as outras eu vou trocar normal sem ajuste, sem nada só tira uma e coloca a outra aí eu vou colocar essa aqui agora ó cadê o ano? ó, vamos tirar aqui ó ó ó ó ó ó ó ó esse aqui é o último recurso que você vai fazer depois pra trocar o virabrequim tá certo? ou mandar encher ele tá? ó agora aqui ó ó tem que bater com uma coisa que não vai machucar a bronzinha ó aí certo? coloquei aqui ó agora eu vou colocar ela pra vocês verem deixa eu passar um olhinho peraí tá ali ó ó ó filma aqui ó mosquinha ó vou passar um olhinho aqui ó pra não ficar sem nada tá? passar um olhinho passa na lateral um pouquinho aqui ó mas já vai escorrer tá? agora vamos colocar ela aqui ó mosca com mosca tá? ó vou colocar ó certo? colocamos vai apertar com 8 quilos é 17 aí né? isso ó vou apertar com 8 quilos ó ó ó 8 8 quilos certo? agora ó vou rodar meu virabrequinho ó aí ó tá vendo? ó tá certo? ó eu tô rodando pelo volante aqui ó com dois parafusos na onde vai é o volante tá? ó tá vendo? então ó aqui ó ficou zerada a minha folga tá ó resolvido ó ó ó mostra essas duas partes aqui assim ó da parte da bronzina nó ó aí tá vendo ó agora ficou totalmente sem fogo virabrequim belezinha? aí para escariar a gente usa o rebolinho aqui ó tá ó ó lá ó rebolinho ó de mandrilhar mandrilha ali só meia lua tá? coloca a bronzina pra que eu mostrei pra vocês aí pra pra não riscar certo? e fica aí mais um videozinho tirando a folga lateral do virabrequim sem precisar desmontar virabrequim tá? sem desmontar o motor deixa eu só aqui ó tá certo ó retirado folga vou usando assim o tec tá? usando a mesma medida beleza? pessoal dia 28 de outubro espero vocês na TecnoAuto maior evento automotivo do interior paulista parque tecnológico do lado da Toyota tá certo? dia 28 de outubro de 2023 a partir das 14 horas presença confirmada da nossa pessoa tá? e realização da JNC aí tá? é distribuidora de peças automotivas beleza? fizemos uma parceria aí Nival Dorage também é o cara é professor de injeção eletrônica o cara vai estar lá com nós também beleza? no stand da JNC vai ter Costal Rainha da Sete Euro Gauss várias expositores vão estar lá né? vai ser um feirão certo? e vai ter o você entra na comunidade e você vai ver o sorteio que vai ter dos equipamentos tá? comprando 500 reais na JNC de peças você vai concorrer uma moto zero quilômetro a cada 500 vale um cupom beleza? um forte abraço deixa aquele like lá é nóis sucesso com Deus